E estamos de volta e você agora vai ficar com o Emerson Santos no Minuto Afeto que eu já chego logo, já jogo logo os dois pés no peito. Vai Emerson, é contigo! É comigo mesmo, Márcio, ao vivo no centro de Manaus, aqui na Joaquim Nabuco. Sabe onde? TV Lanáutica. Olha o tamanho dessa loja, olha a variedade em motores de popa que você vai encontrar aqui, que você está precisando, o de 300, você encontra aqui também. Olha, atenção, muita atenção, você de sítios, você de fazenda, você que precisa de embarcações, você encontra aqui o melhor atendimento de Manaus, tem a facilidade no pagamento à vista, tem aquele desconto especial. O meu amigo Adalberto está aqui, seu Ioit está aqui também para falar do motor mais vendido no mundo que você só encontra aqui na TV Lanáutica, não é isso? Exatamente, hoje eu quero falar do grande lançamento da TV Lanáutica, que é essa rabeta, o melhor do mundo, feito na Tailândia. Olha aqui essa parte aqui, olha, essa parte, essa parte principal da rabeta é de inox e é de graxa, de graxa. Esse aqui nós estamos lançando aqui na Amazônia, exclusivo da TV Lanáutica e para que todos conheçam aqui, porque esse aqui dura 30 vezes mais que o normal. Olha que maravilha, tem a comodidade, tem a facilidade, Adalberto, tem as condições de pagamento também, não é isso? 5 vezes no cartão sem juros ou uma entrada e mais 4 sem juros também no pagamento da TV Lanáutica, normal. É isso mesmo, vamos fazer o seguinte, vem cá, seu Ioit, comigo, vamos fazer assim, ó, atenção Parintins, atenção Tefé, vem, vem, atenção Manaus, vem, vem, aqui é o melhor lugar, melhor atendimento de Manaus, mais facilidade no pagamento, é TV Lanáutica, esse é o seu lugar, ótimas vendas para o senhor, viu? Obrigado, Ioit, bom trabalho. Ótimas vendas para o senhor, é isso aí, essa loja maravilhosa, eu me sinto em casa, viu? Na TV Lanáutica, volto contigo, Márcia, Márcia, bora comprar o teu rabeta, Márcia, só aqui para curtir o final de semana e me convidar, né? Porque o amor, o teu amor é só no ar, né? Então ele tem que ser na água também, comprando uma rabeta aqui na TV Lanáutica. Duvido, Márcia, volto contigo, eu volto amanhã, viu? Tchau. A gente divide, meu filho, a gente divide a rabeta, paga metade, eu pago outra metade, a gente passei, a gente fica realizando o fim de semana. Ed já começou a fazer, já colocou aqui o azeite, né? Azeite, o alho, a cebola, vou colocar páprica aqui. E olha, lembrando você que tem do outro lado, que a receita completa está no Instagram. Então os ingredientes, a quantidade, você confere no Instagram. Eu queria mostrar essa foto aqui, por favor. Leão, fecha aqui para mim nessa foto. É uma foto do Gesiel, numa época ele estava de tornozeleira eletrônica, você pode ver aqui, olha, atentem a tornozeleira, atentem a tornozeleira no pé esquerdo do Gesiel, tá? Esse aqui é o Gesiel, canela fina, mosquitinho, 1,50m, de muita magreza, tá? Não vou dizer quem foi que me mandou essa foto, tá aqui, Gesiel, para você que não conhece o Gesiel, ele faz pose assim com o negócio, montado essa foto, na realidade ele estava lá no Rio Negro, botou uma prancha aqui, um negócio aqui, para poder fazer de conta. Então, Márcia, voltando aqui para a nossa receitinha, colocamos alho, cebola, azeite, sal e o cocumelo. Eu estou usando aqui, gente, cocumelo shiitake, mas você pode colocar o cocumelo normal mesmo, que é o champignon, né? E você está vendo que já está murchando, né? Aí eu vou entrar aqui com o meu presunto defumado, que é o segredinho, para a gente fazer essa receita e ficar saborosa. Agora eu vou colocar aqui o chuchu, tá? Que já está pré-cozido, que eu já trouxe pré-cozido. Pessoal, não dá confiança para o chuchu? Não dá confiança. O Leão está dizendo aqui, está cheirando que só... Falou outra coisa, eu estou falando cheirando que só, né, Leão? Está cheirando que só o cuscuz, e aí você está vendo, refogando aqui, o chuchu... O cuscuz, o chuchu... O leão, meu Deus, o leão que me atrapalha. E aí, gente, esse defumadinho, esse presunto defumado, é bem delicioso, assim, que dá um defumado no chuchu e dá um diferencial. Você ainda vai usar isso, gente? E aí, gente, finalizando aqui o nosso estrogonofe, né, nós vamos colocar agora o creme de leite de soja, que eu já trouxe, tá? Na verdade, eu vou entrar aqui com o molho de tomate. Tá, pô. Molho de tomate, natural, que a gente faz lá, não é de sabor natural. Natural, naturalíssimo. E aí eu finalizo, então, com o creme de leite de soja. E em caso que vocês têm mais tempo, vocês precisam deixar o chuchu ficar macio, tá bom? Tem que ficar bem... Ele está cru? Ele está aqui, é só pré-cozido. É rapidinho, assim, no fundo. E tem que deixar ele um pouco mais durinho, o chuchu é muito molinho quando ele está muito cozido. Isso. Você tem que deixar ele com uma consistência mais rígida para poder conseguir misturar tudo, tá, gente? Termina o cozimento dele no molho. Então, aqui o nosso estrogonofe de chuchu, que eu já trouxe pronto. E essas coisas aqui todas? Eu coloquei. Ah, colocou? Coloquei, agora eu vou finalizar, então, coloquei o sal, coloquei esse temperinho, um pouquinho de manjericão, que eu amo. Eu adoro também. E a cebolinha, que finaliza aqui, então, o nosso prato. E aí eu já trouxe o pronto, que a Márcia vai agora degustar. Uma batatinha palha, um arroz e uma farofinha, que é o... Essa farofa da Ed é uma farofa excomunal. Gente, o programa da Comunidade já está encerrando com essa super receita aqui da Ed, sabor natural. Lembrando que a Ed, sabor natural, está... Estou ouvindo agora. A Ed, sabor natural, está todos os dias no mesmo lugar lá na Mário Ipiranga, um pouquinho antes do Bolevar. A gente também tem aqui o sorteio do vale-almoço, são dois vale-almoços. Na frente da Ed, sabor natural, tem um empório, onde você pode comprar todos os ingredientes lá, tá? Quem vai dizer o alô é a Ed. Ed, diz alô. Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação, sabe? Ganhou! Fala com a nossa produção, tá bom? Sorteio do circo, qual é o resultado? Gustavo ganhou, Júlia ganhou e a Bruna também ganhou. Parabéns a todo mundo que mandou as fotos pedindo lá os ingressos para o circo Ramito. Ramito Circo. Beijo, Ed, obrigada, Ed. Beijo, Márcia, obrigada, até a próxima. Vai tacular, gente, o chuchuzinho aqui, viu? Um beijo, até amanhã. Tchau, gente, agora você fica com a... Socorro, vai, socorro! Socorro, me socorre! Agora, ó, sem socorro, Zampaio! Tchau! Tchau! Aplausos! 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 Obrigado.